Olá, meu nome é Ariano, tenho 9 anos e moro em uma fazenda na zona rural de Araxá. Na Escolão de Estudo, estamos sempre contando com vários livros de aventura, poemas e histórias em quadrinhos. Na minha casa, nós sempre lemos muito. Os meus pais, eles não tinham muito estudo, então eles nos incentivavam muito a ler. E eu comecei lendo histórias em quadrinhos. E antes das histórias em quadrinhos, eu fui alfabetizada pela minha avó. E a minha avó me alfabetizou com poesia. Enfim, de todos os gêneros, sempre somos incentivados a ler. Como isso, fui aprendendo que a leitura nos faz crescer em todos os sentidos, porque vamos lendo e adquirindo conhecimento. O primeiro contato que eu tenho com a literatura foi a literatura oral. Foi através das histórias contadas na minha casa. Essa prática cultural africana e afro-brasileira que me deu esse primeiro contato com a literatura. Mas o que gosto quando estou lendo deixa a imaginação me levar a lugares que antes nunca fui. Eu sempre penso que a criança precisa de se ver representada. Perdas, a questão do primeiro amor, a relação com a família, a relação com os amigos, a própria discriminação. Como moro na zona rural, meus pais trabalham no campo e não possuem muito tempo livre. No curso primário, eu estudei numa escola pública de Belo Horizonte. Foi um bom curso, a gente tinha muitas leituras. Não tenho muitas oportunidades de viajar fisicamente. Mas quando leio um bom livro, acabo imaginando fazendo parte da história. Já voei bem alto como a Sininho de Peter Pan. Me amassonei mergulhando nas águas fundas e azuis do mar. Quando me amassonei sendo a Ariel da Pequena Sereia. Mas sabe a personagem das histórias infantis que mais aparece comigo? Alice. Sou curiosa como ela. Queria muito conhecer o País das Maravilhas. Eu tenho dois personagens pré-adolescentes, que é uma novela que se chama Indira, que vai ser reeditada agora. E o mais recente, que é o Crespim, que é um anjinho. E ele é um anjinho que toca tabaque, ele não toca arpa, ele tem o cabelo sarará. E ele guarda uma menina e ele tem que ajudar o seu menino a resolver uma questão. Por tudo isso, a leitura é muito importante na minha vida. Ela me leva a sonhar, acreditar no impossível. Acreditar num mundo melhor, cheio de magia e fantasia. Diferente da realidade em que vivemos, e que nesse mundo que quer estar. Como a arte, na verdade, ela tem a possibilidade de tocar, de convocar a humanidade das pessoas. Eu acho que cada vez que você lê um texto, esse texto te sensibiliza, esse texto convoca a tua humanidade, você também alarga essa possibilidade de olhar o outro. Meu nome é Arianna Emanuele Martins dos Santos da Silva. Estudo na Escola Municipal Francisco Primo de Mello. Tenho nove anos de idade. Estou na série do quarto ano. O título da minha redação é Ler, Viver e Imaginar. O título da minha redação é Ler, Viver e Imaginar. Legenda por Sônia Ruberti